E aí minha galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo o vídeo do nosso canal. Meu nome é Johnny Galvão, do canal Johnny Unvlog. Galera, hoje eu vim apresentar para vocês um gol diferente do meu amigo Flávio. Tá, beleza irmão? Beleza. Tranquilo. Fala um pouco do seu gol para nós, para a galera ver aí. Projeto diferenciado. Então, esse daqui é um gol BX, no CGT-34. Certo. Eu peguei ele, ele estava um pouquinho judiadinho, mas consultei vários amigos e... Falaram que valia a pena restaurar. Então, fizemos a restauração, né? Meu irmão que comandou isso daí, não fui nem eu, deixei na mão dele. Cada coisinha que ele ia fazendo, ele ia me falar. E ele foi tocando isso daqui. Esse projeto, eu achei que ficou muito bacana. Ficou lindo, galera. Se vocês vão conferir no vídeo aí, ficou muito lindo. O Flávio, a cor dele é um cinza... Rapaz, eu não lembro o cinza que é, mas é um cinza original. O carro foi feito todo original. A única coisa que não foi feito original foi a parte do motor, foi instalar uma turbina, né? É, a restauração foi toda seguindo a linha da originalidade do motor do carro. A única parte que nós fizemos diferente foi colocar uma turbina KPW, que é da Sportage Antiga. Uma turbininha pequena, porque é um motor 1.3. Eu vou falar pra você, esse Gol aqui é o famoso Gol Batedeira que o pessoal falava, né Prato? É isso aí, mas eu vou falar pra você, galera, que espetáculo de carro. Eu vou falar pra você, Prato, faz parabéns, irmão, porque eu vou falar a relíquia nessa aqui, irmão. Você tá maluco? Não tem como... Passar na rua o pessoal olha, não olha? Falou? Galera, vou mostrar pra vocês aí. Isso. A única coisa que foi colocada foi a turbina, que você falou. É isso mesmo. Toda a restauração, ela foi feita buscando a originalidade do veículo. Eu comprei revistas que mostravam reportagem de época, até pra buscar os equipamentos. Até posição de lanterna eu busquei na revista, né, porque quando o carro veio, eu tava com os faróis meio torto. Ah, e você manteve a suspensão, né? É, na suspensão, só a traseira é a original, na frente nós cortamos uma mola, um pouquinho, um elo. Deu uma baixadinha na frente. Roda BBS aro 15. A cor dele é original do documento? Original do documento, cinza londrino. Nossa, que bacana demais, galera. Olha aí, que diferencial. Um carro 84, motor... 1.3. 1.3, galera. Com a turbininha. Você acha que é a Cheatank, galera? Então, atrás nós colocamos uma bomba elétrica de gasolina, não é aquela bomba hidráulica. Ah, porque tem que ser... É, pra dar a pressão certa do combustível lá na turbina. Galera, olha esse carro. E hoje, eu vou falar pra você uma coisa. Se alguém chegar pra você, ah, você vende? Você vende, Flávio? Não, hoje não. Não tem preço porque... Não, não. Isso aí é um carro que te marcou muita época, não foi? Vou curtir o carro ainda, não dá pra vender agora, não. Galera, eu vou mostrar pra vocês dentro do carro também, todo original. E olha, bacana o projeto. Olha, esses BBFs tem destaque nesse carro. Essas BBFs foi bacana. E olha, bacana o projeto. 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 Então nessa parte aqui foi tudo restaurado Tudo original, painel Aqui tudo é original A única coisa que não é original É os reloginhos de pressão Pressão de óleo, combustível e o da turbina Olha que coisa mais linda galera Bem feito Esse daqui é o botão que liga A bomba elétrica de gasolina Sim Por ele ser ainda original o motor Tem que ter né Se fosse injetado Se fosse injetado não teria problema Mas como Precisava de um pouco mais de força de pressão no combustível Aí foi instalada a bomba elétrica E o painel dele é todo original Tudo original A quilometragem também Aí já virou né Virou os 99 mil Nossa que coisa mais linda É uma raridade galera Os bancos eles manteve tudo Tudo original né Os trilhos deles são tudo originais Do original Os bancos A estrutura Só forração Espuma Que foi totalmente restaurado Sim O tecido foi Está bem semelhante ao que é da época Sim Carpete Também forro de teto Foi na verdade Uma restauração sim Feita Completa Completa Mas só que manteve a originalidade do carro interna Mais agressividade do motor Do motor Foi uma turbininha Foi ousado Galera O que é terrível para esse carro para andar? É engraçado que ela enche rápido e já... Já é Você pisa ele já enche e entrega a potência para você Valeu valeu Obrigado irmão Por apresentar seu carro para a gente aí Que é um carro que é impecável E muita gente fala assim Ah eu tenho o sonho de fazer uma parte de dinheiro É custoso mas vale a pena É mas o negócio é que para quem gosta não tem preço né Exatamente Valeu galera Obrigado Até mais